Música É, professor, tá tudo pronto, o estradão tá show de bola, o tempo tá maravilhoso É botar a pena pra aquecer e rodar, que hoje vai ser pegada, hoje vai ser argido o negócio Tem bastante novidade, o evento tá muito bonito, tá bem organizado Bom, isso sempre foi, né? Sempre foi, graças a Deus, né? E três pontos de água no percurso, tá? A equipe também tá toda espalhada, temos uma equipe aí de 35 pessoas envolvida E é isso que vocês estão presenciando aí, ó Bastante estrada batida, single track, alguns trechos mais dificultosos aí Enfim, tem um pouquinho de tudo Pura diversão, extremo Tem um caminho bem bonito, bem agradável É, número um, você já sabe, Adriano Seregate aqui E aí, professor? Aguaí, é isso? Só de Aguaí hoje, professor É Só de Aguaí hoje, nossa cidade Dá uma força pra turma aí, vamos escutar na categoria Elite, né? Nada, hoje vai ser bem dura Hã? Tem uma força de menina na categoria Elite, feminina E todas aí, com grande chance de pegar o pódio É isso aí Então, vamos andar pra ver Vai pra cima da Tati Eu e a Tati, a Sara de Itapira Vamos dar uma briga boa aí O povo vai comer Vai comer É isso aí Tatiana e Lobo E aí? Tem a Tamara Tem uma garota aí É Esqueci o nome dela Nervosa e tal Lilian Pedroso É isso aí Ah, vamos ir pra cima, né? Olha como é que ela fala Ela diz que vai pra cima, que quem sabe, não sei o que e ganha a corrida É, tudo acontece É? É isso aí Vai socar a bota? Ô, não tem outro jeito Manda bala É nós da Vita TV É isso aí Nós estamos aqui com a Sara Moisés, aqui na primeira etapa da Copa Malvese 2013 E aí, pra encarar a Tati, a Tamara aí, como é que vai ser essa pegada? Ah, vamos tentar, né? A gente, do lado de casa aqui, a provinha do Malvese é sempre boa Vamos aí pra ver qual é que é É isso aí As meninas são muito fortes, mas vamos aí pra... Pra atrapalhar É Como é que você chama? É, esse cara é a ferinha do mountain bike aqui, ó Fica ligado É o 64 Falou, garoto É, você vai correr em que categoria? Não sei É, e você vai ser campeão de mountain bike ou não? Não Muito bem, o que você mais gosta de fazer na vida? Não sei Andar de bicicleta? Muito bem Atenção, atleta que retirou a placa 3 de nao praia, compareça urgentemente aqui na central de controle Atenção, atleta que retirou a placa 3 de nao praia Atenção, atleta que retirou a placa 3 de nao praia Vamos lá Olha só Isso aí Olha Não recebeu ali Ah, banho rola não É, vai Você eu vou me perder Coetor em cima Por favor Como um tico de organizador aqui na For Fusion, primeira etapa em Morgimirim. E aí, no outro lado da moeda, competidor, e aí? Olha, professor, é muito bom, né? Bom, primeiro de tudo, vamos aqui prestigiar os amigos, né? Porque o Malvese já são parceiros de coração, né? E hoje aí, participar com a Rafa, minha menina, né? Vamos fazer dupla mista. É muito bom a gente pagar uma inscrição e participar e prestigiar. E hoje eu tô fazendo o que todo mundo faz da minha prova aí, prestigiar. É isso aí. Vamos lá. Valeu, Sandro e Montique, meu professor. Vamos aí, hoje ou não? É, hoje vamos levar tudo, vamos quebrar a banca aqui. É isso aí, é, quero ver. Fala, professor. Tudo beleza? Vamos lá dar uma força aí pra moçada aí, da MR Team, dos atletas da UBAN, do treinamento esportivo aí, que vão estar competindo hoje aqui na primeira etapa do For Fusion. E a moçada aí tá prometendo. Temos aí um atleta aí que é um dos favoritos, o Ivanzinho. Vamos estar torcendo muito pra ele aí durante a prova, dando muita força. E desde já, ao BAN do treinamento esportivo, desejo aí uma grande prova a todos os participantes aí. Vamos todo mundo com Deus aí. Fala, é nóis da Vita TV. Professor, valeu. Apoio da sua aventura municipal. Apoio da sua aventura municipal. Ocho, siete, cinco, cinco, quatro, três, dois, uno, cero. Vamos, Cris! Estou fazendo manteco aqui na Lídia, é para Bruto! Mas e o capote, como é que foi? Foi bom, meu professor! É? Um chão bonito! É isso aí! É Bruto! Por acaso, você está precisando de alguma coisa? Tudo tranquilo! O senhor está precisando de alguma coisa? Estou precisando de uma cervejinha sem álcool, sabe aquelas alemã e tal? Estou na chegada! É nóis! Vambora! Vamos, galera! Estamos aqui com Andros da Silva! E aí, está curtindo? Bastante! A Ford Fusion? Primeira etapa? Primeira vez estou gostando! E o calorão? Bravo! Toca a bota! É nóis! Bom, eu estou aqui com o Adriano Seregatti, é isso? Isso mesmo! Que foi campeão aqui da primeira etapa da Ford Fusion aqui em Mogimirim, cujo pai também chama Arnaldo e é professor. Aí, senhor Arnaldo! É nóis, cara! Boa! Adriano, foi difícil, você já tortou o cabo, já saiu comendo poeira e tchau! É, foi uma prova dura, sim, professor! A gente veio com o pilotão até o quilômetro 10, só tinha uma subida dura. Consegui pôr um ritmo legal lá e abriu eu e o Burguinho. O Burguinho veio comigo até o quilômetro 10, até o quilômetro 30, perdão. E depois eu consegui abrir uma pequena vantagem e manter até o final e conseguir a campeão da primeira etapa da Ford Fusion. Tá bom, a prova hoje é um pouquinho mais longa, né? 48 quilômetros e eu tentei abrir uma vantagem já na largada. Larguei bem forte, no final faltou um pouquinho. É? No final chegou a faltar um pouquinho, mas aí eu já tinha aberto um pouco e foi só manter. É de cabo a rabo? É! Caramba! Foi na largada que eu tentei abrir uma certa distância um pouquinho. O pessoal não viu nem a sua roda. É, tentei acompanhar os meninos ali e deu certo. É, oi oi oi!